E o resultado de todo esse planejamento está aqui. Em um ano e meio, o Carlinhos triplicou a produção de leite. Antes, ele tirava uma média de 120 litros de leite por dia. Agora, a média é de 430. A expectativa é chegar a 700 até o fim desse ano. A gente está nesse ano é para melhorar, né? Então, a gente tem que... Eu sou um pouco otimista, né? Tem que pensar grande. E assim, eu sempre fui em busca de tecnologia. A fazendinha em Santa Helena, sudoeste de Goiás, é hoje uma das 30 unidades demonstrativas do Estado e já foi vista por gente dos quatro cantos do país.